Era o próprio Deus de Israel, dizendo Josué, por que que você está parado olhando pra Jericó? Não é você que vai pelejar nessa guerra, quem vai pelejar sou eu. E quem entende da palavra do Senhor, vai estar dizendo que esse chifre de carneira, essa trompeta, só poderia ser tocado em sinal de festa. Aí você fala, mas pastora, como assim? Antes da muralha cair, o Senhor já estava mandando o povo fazer festa. Ele que estava dizendo pro povo, a muralha ainda não caiu, mas pode preparar, porque vai ter festa. Tem gente que não está entendendo, eu vou parar de pregar aqui meu irmão, eu vou parar de pregar aqui, porque tem gente que não está entendendo, Deus está dizendo, eu te prometi te levantar nesse mundo. Aí você fala, enquanto Deus não faz, eu vou ficar escondida. Aí Deus está dizendo, começa a ensaiar, começa a pregar, já prepara o culto de ação de graça, porque antes da muralha cair, vai ter festa. Pega a sua Bíblia dando glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus, eu não vou me demorar na minha palavra aqui nessa noite, vai ser muito rápida e objetiva para o seu coração. Não, fique atento para aquilo que Deus vai revelar ao seu coração. Todos encontraram, diga amém. Josué capítulo 6, versículo 5. Quem não tem Bíblia meu irmão, fica perto de quem tem, para acompanhar o texto, amém. Eita, está pegando fogo ali atrás nas crianças, né. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 4, irmão. E sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre e de carneiro, diante da arca. E no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Lá no versículo 20, para terminar, apenas vire a folha. Da sua Bíblia. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo sumido da buzina, gritou o povo como com grande grita. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade. Cada qual em frente de si. E tomaram a cidade. Se assente glorificando a Deus. Olhe para duas pessoas que estão do teu lado e falam. Hoje. Não, você não quis falar para ele não, irmão. Eu acho que vocês estão bem desanimados hoje, né. Diga assim para ele. Hoje. A muralha. Vai cair. Mas vai depender mais de você do que do Senhor. Josué, agora o sucessor de Moisés, qual o nome dele era Oseias. Mas agora Moisés diz que ele chamaria Josué. O Senhor é a salvação. Sabemos muito bem que Josué foi alguém temente. Apenas, não somente apenas de Deus, mas também apenas de Moisés. A Bíblia diz que ele participa como comandante do exército do Senhor. E depois de muito tempo, ele também participa. Juntamente com doze espiões. Que dez até mesmo desanima. Mas ele e Caleb continuaram firme dizendo. A terra é muito boa. E mais forte é aquele que está conosco. A Bíblia diz também que Moisés fica quarenta dias no monte. Recebendo palavras do próprio Deus. E lá está também, agora, Josué. Diga comigo, Josué. A Bíblia diz no capítulo primeiro que agora o Senhor vai estar falando para Josué. Josué, não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque imagino eu que agora, depois de todas as fases que ele observa que o povo de Israel era um povo muito difícil de lidar. Agora ele tomaria a frente. A Bíblia vai estar dizendo no capítulo 2. Que agora Josué enfia dois espias para a terra de Jericó. Lá em Canaã. A Bíblia diz que agora os dois espias entram na casa da prostituta Raabe. Aonde agora, em sinal de prostituta. Agora ela está se tornando proteção para aqueles dois espias. A Bíblia diz que o rei escuta que aqueles dois espias entraram dentro daquela casa. E manda dizer, coloque para fora esses homens. Mas ela diz, não. Antes que vocês vieram, eles se foram para outro caminho. Mas Raabe escondeu aqueles dois homens sobre a sua casa. E antes deles dormiram, Raabe começa a dizer, bem sabemos que o Senhor é Deus. Nós ouvimos o que ele fez quando o povo de Israel estava no Egito. Nós ouvimos que ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Nós ouvimos que existia coluna de fogo para iluminar o caminho. E nuvem de glória para iluminar também o caminho. Quer saber o que? O Deus de Israel tem pasmado todos nós. E nós já perdemos a força. A Bíblia diz que agora os dois espias entendem que agora a terra é dada para eles. E eles voltam até Josué dizendo, podemos ir porque agora Deus liberou a terra. Mas antes de ir para a guerra, Josué separa alguns homens. E ali Deus fala com eles, Josué, hoje ficará de memória. Hoje ficará de memória porque todos saberão que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Mas antes disso Josué, manda o meu povo se santificar durante três dias. O povo se santifica. Mas antes disso o Senhor fala, manda fazer a circuncisão porque sabemos que enquanto o povo estava quarenta anos no deserto. Somente os pais deles teriam sido circuncisados. Mas agora os meninos também precisavam passar por isso. Porque era sinal de um pacto, de uma aliança. Levante a tua mão para o céu porque tem uma primeira revelação de Deus para a tua vida. Antes de Deus te enviar a guerra, ele vai te dar uma ordem dizendo, precisa se santificar. Precisa mudar de rotatória. Agora Josué manda o povo celebrar a Páscoa. Eu não vou me demorar na minha palavra. E a Bíblia diz que agora o maná que alimentava o povo, o maná que descia do céu, se cessa. Por que pastora? Porque agora o povo vai viver de novidade da terra. Porque o Senhor disse para Moisés que o povo viveria até mesmo de novidade da terra. No capítulo 5, no versículo 13, Josué está na frente de Jericó. Eu penso eu que Josué está mais uma vez com medo. Eu penso eu que Josué está dizendo, será mesmo que Deus me escolheu? Será que Deus mesmo me escolheu para esta obra? Porque Josué, irmão, ele era comandante de guerra. Ele conhecia das estratégias. Ele já teria vencido guerra. E ele sabia que quem ia pelejar pelo povo era Deus. A Bíblia diz que Josué está olhando para Jericó. E de repente se levanta um varão com uma espada nua. Aí Josué olha para ele dizendo, é estudo os nossos ou é os nossos inimigos? Aí aquele homem diz, não. Mas agora eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostou. Ai irmão, quem já lê a Bíblia, quem lê a Bíblia já está entendendo. Que aquele homem que estava se colocando de pé, não era nem contra eles, nem por eles. Era o próprio Deus de Israel dizendo, Josué, por que você está parado olhando para Jericó? Não é você que vai pelejar nessa guerra. Quem vai pelejar sou eu. Aí Josué se prosta dizendo, começa a adorar. Aí o anjo do Senhor, a tipifonia do Senhor vai estar dizendo, tire a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está, é santo. Sabe quem vai pelejar por você nessa guerra? Sabe quem vai pelejar por você nessa guerra? Não vai ser você. Deus está te dando estratégia. Quando Josué entende, que não vai ser Lebai. A candeira é Vassai. Quando Josué entende, que não vai ser a estratégia dele. Quando Josué entende, que não vai ser do jeito dele. Ele começa a passegar as suas estratégias e esconder. Oh Deus, pode ir na frente. Pode ir na frente, porque não será a minha estratégia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa guerra no mundo espiritual. Já se levantou um príncipe de guerra. E ele está com a espada de fogo dizendo. Esse anjo da morte não vai entrar na tua casa. O seu ministério não vai parar. A tua família não vai desmoronar. Porque se levantou esse príncipe e desceu na terra. Dizendo, não passa. Aí agora, Jericó está na frente de Josué. Josué começa a observar os muros. Os muros mais de nove metros de altura. Não era apenas um muro. Era dois muros. O muro interior e o exterior. O interior do lado de fora era mais grande do que o exterior. E no meio tinha quatro metros de profundidade. Aí eu penso eu. Oh Josué. O que nós vamos fazer? Ah não, Deus já me deu a ordem. A primeira ordem está no capítulo 4. Que você viu aí. Deus liberou sete ordens para Josué. Primeiro sete foi o quê? Os sacerdotes levarão uma buzina. Olhe para duas pessoas. Está do teu lado e tem buzina aí? Diga para ele. Tem buzina aí? Levarão sete buzina. Num tempo de Israel existia pelo menos três buzinas. A primeira era de ouro. A segunda era de prata. E a terceira era de chifre de cordeiro. A de ouro não poderia ser. Porque era juntamente para a coisa sagrada. Como a chamada de jejum. A segunda de prata. Era convocando o templo, o povo para a guerra. Mas a última era chifre de carneiro. E quem entende a palavra do Senhor. Vai estar dizendo que esse chifre de carneiro. Essa trombeta. Só poderia ser tocado. Em sinal de festa. Aí você fala. Mas pastora. Como assim? Antes da muralha cair. O Senhor já estava mandando o povo fazer festa. Ele que estava dizendo para o povo. A muralha ainda não caiu. Mas pode preparar. Porque vai ter festa. Tem gente que não está entendendo. Eu vou parar de pregar aqui meu irmão. Eu vou parar de pregar aqui. Porque tem gente que não está entendendo. Deus está dizendo. Eu te prometi te levantar nesse mundo. Aí você fala. Enquanto Deus não faz. Eu vou ficar escondido. Aí Deus está dizendo. Começa a ensaiar. Começa a pregar. Já prepara o culto de ação de graça. Porque antes da muralha cair. Vai ter festa. Quer receber um segredo de Deus? Deus está dizendo. Essa empresa é minha. Já pode preparar o culto de ação de graça. Quer saber meu irmão? Prepara a mala para esta viagem. Que Deus te falou. Deixa na arrumadinha. Porque antes da muralha cair. Deus quer que você acredite. Andar a basura e a bacala. Levanta a tua mão para o céu. E diga. Eu fico com a promessa. Vai. Levanta a tua mão para o céu. E diga. Eu fico com a promessa. Diga assim comigo. Se ele falou. Vai acontecer. Você não lembra da história. De Lázaro. Ele não está morto. Mas ele vai ressuscitar. Mas morreu. Eu fico com uma promessa. Você lembra quando ele chegou na casa de Jairo. A menina não morreu. Apenas está dormindo. Estão falando que acabou. Não. Ele disse que está viva. Ele é braxura. Mas estão dizendo que o ministério dela. Dele acabou. Aí você fala. Mas Deus me prometeu. Está vivo. Eu fico com uma promessa. Outro segredo muito importante. Que os sacerdotes. Eles iam na frente da arca. Tocando as buzinas. Sim ou não? Aleluia. Quem quer derrubar a muralha? Quem quer derrubar a muralha? Tem muita gente que quer derrubar a muralha. Se o próprio Deus respeitou liderança e autoridade. Aí tem fulano que quer pregar, cantar, profetizar. Mas não respeita a autoridade espiritual. Quem não nasceu para ser liderado. Nunca vai liderar na vida. Deus manda dizer. Coloca os meus sacerdotes na frente. Porque está a cobertura espiritual. E depois. Agora leva a arca. Porque não tem como derrubar a muralha sem a presença. Você quer derrubar a muralha da tua vida, meu irmão? Tem a presença do Espírito Santo. Levanta a tua mão para o céu. Porque é a arca que vai abrir o caminho para você passar. E agora. Tem muita gente que diz. Foi o grito que derrubou a muralha. Mas não foi. O grito foi apenas a consequência da obediência do povo. Porque tem muita gente que grita. Que roda, que sapateia. Mas não tem a obediência. Tem muita gente que grita. Mas a muralha não cai. Por quê? Porque é um crente desobediente. Diga comigo. A ordem do Senhor. Estou terminando. É ficar. Em silêncio. E outra coisa, irmãos. A Bíblia diz que agora. Deus fala. Vocês vão rodar. Entre seis dias. Cada dia, um dia. E no último. Vocês vão rodar. Sete. Vezes. Treze vezes. A Bíblia diz. Mais de nenhuma palavra da sua boca pode sair. É apenas faça a estratégia do Deus. Vai. Para terminar a minha mensagem. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala. Você está falando demais. Mais uma vez. Fala para ela. Você está falando demais. Deus já te ensinou a estratégia. Pare de alimentar os seus inimigos. Que Deus vai te honrar nessa terra. Porque tem gente que anda com você. Mas só está te dando ouvido. As estratégias que Deus te deu. Mas Deus manda te dizer. Hoje é a noite de você ficar em silêncio. Tem hora que na guerra você vai ter que ficar calado. O sábio, irmão, não fala muito. Mas o incensado está falando. Está falando. Por que não deu errado? Você não cala a boca. Aí Deus está dizendo. Vai arrodear a cidade calada. Você não está no tempo de falar. Você está no tempo de conquistar. E como se conquista? Subindo, arrodeando calada. Faça a empresa calada. Aquilo que você constrói em silêncio ninguém derruba. Mas aquilo que você constrói para todo mundo ver falar. Logo acaba. Levanta a tua mão para o céu. 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 Deus manda te dizer. A ordem já foi dada. É silêncio. Enquanto você fica em silêncio. Deus te apresenta. Enquanto você fica em silêncio. Deus abre porta. Ele é brai. Ele é surriblai. Rabaxar. Passou no concurso. Foi, meu irmão. Mas você não falou nada. Eu estava em silêncio. Meu irmão, mas que carro é esse? Tu não falou nada. É porque eu passei em silêncio. Meu irmão está grávida. Você não falou nada. É porque eu estou em silêncio. É em silêncio. É em silêncio. Fica de pé nessa noite. Agora a ordem é dada. Gritar. O que? Gritar. Aí tem gente que pensa que quando a muralha caiu. Abrir o céu, um fundo. Onde as muralhas foram para baixo. Mas como eu expliquei para você. As duas muralhas foram para o meio. Agora a ordem é gritar e tocar. Eita, Deus. Vai chegar o tempo na tua vida que Deus está dizendo. Agora é a hora. Agora é a hora de você mostrar o que eu estou fazendo na tua vida. Agora é a hora de você gritar para todo mundo ver o que eu fiz na tua vida. Deus está dizendo nessa noite. Vamos gritar. E como que eu grito, pastora? Muralha da incredulidade. Você vai cair para a terra agora. Muralha do desemprego. Você vai sair agora. Muralha da vida sentimental. Você vai sair agora. Muralha do desânimo. Você vai cair agora. Por quê? Porque eu tenho um grito, mas eu tenho uma obediência. Eu tenho um grito, mas eu tenho uma presença. Eu tenho um grito, mas Deus está comigo. Eu tenho um grito, mas o varão de guerra desce comigo na terra. Grita. 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 Deixa eu ouvir aqui. Grita. 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 Os seus inimigos não vão entender. Alguém está zumbando de você. Eu só vou gritar. A ordem do Senhor é cordeira a terra. Toca a buzina e grita. Vamos gritar. Vamos gritar. Grita. 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 Que a muralha cai. Olha. Caio. Cai. 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 Caiu. Uma muralha. Vai adorando. Vai adorando. A labrachura e a plandeira é passar Eita glória Vai adorando meu irmão, vai adorando Oh aleluia Oh glória, 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 glória Oh o Senhor é bom E Ele está passeando no nosso meio Ele é muito bom Diga-se comigo quando Deus Quer fazer Ninguém pode Operar Ninguém pode